Nós estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Jussara Uma das grandes inovações da gestão da Prefeita Branca foi a reestruturação desse serviço no município É modelo em toda a região e marca a história em Jussara E nós vamos então conversar, bater um papo legal com o Secretário de Meio Ambiente Ricardo Nascimento, que está aqui para a gente transmitir para vocês um pouco do trabalho que tem sido feito aqui Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, Nils, boa tarde a todos os nossos amigos e companheiros do Meio Ambiente Ricardo, eu sei que você vem aí com uma árdua tarefa de reestruturar de montar aqui uma estrutura para as ações de Meio Ambiente Quais são as principais ações, eu sei, da questão do combate ao fogo mas tem muitas ações que nós podemos numerar aqui rapidamente para o pessoal que está em casa e que está nos assistindo Bom, Nils, nós pegamos uma secretaria com grande dificuldade É uma secretaria que na verdade ela tinha somente um rótulo do meio ambiente mas não tinha as ações participativas diretamente na prevenção e também na conservação da natureza E quando nós pegamos, nós, graças a Deus, a gente vem implantando juntamente com a prefeita municipal um trabalho ativo, um trabalho que funciona, um trabalho que realmente a natureza possa reconhecer juntamente com a sociedade E dentro dessas ações tem várias ações de combate à poluição, poluição do recurso hídrico Nós tivemos várias ações junto com a Saniago no combate aos vazamentos antigamente que tinha vários vazamentos de esgotos, hoje já diminuiu demais, graças a Deus mas devido a esse trabalho ativo que nós vemos, esse trabalho árduo combate às queimadas, à poluição do ar a conservação das áreas verdes, das APPs, todo esse trabalho a gente tem feito aí desde o início, desde quando nós iniciamos o nosso trabalho com o meio ambiente Bom, então nós vamos chegar aí, né? Podemos chegar para conhecer como é que está aí, né? Isso, com vontade Vamos chegar então, vamos com a gente Hoje a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem um trabalho no sentido orientativo Para orientarem as pessoas que querem aplicar aquele processo de sustentabilidade A gente leva a orientação ao cidadão, à sociedade Como que ele possa fazer, a pessoa que vai fazer uma festa Nós temos o alvará festivo A pessoa que quer implantar o sistema de licenciamento Certidão de uso de solo, por exemplo Comerciante, empresário que necessitar do documento Nós temos aqui E nós também aplicamos a orientação a todos os produtores rurais Que querem preservar suas áreas verdes, suas APPs Eles procuram aqui Nós somos bastante procurados hoje pelos produtores rurais Para que nós possamos orientá-los da melhor forma possível Para que ele possa conservar e preservar o meio ambiente Isso é o mais importante É o mais importante Bom, então vamos conhecer aqui a Secretaria, né? Aqui é o gabinete do secretário, né? Quem quiser vir conversar E trazer alguma ação importante Pode chegar que está aqui para a sua Vamos conhecer aquela outra sala Vamos conhecer a outra sala Bom, então nós estamos chegando aqui Aqui é onde também é feito o atendimento, né? Quem que atua nessa sala? Isso, essa sala aqui é uma sala dos técnicos ambientais, né? Nós temos o Lucas, que é engenheiro ambiental Que já está aí no atendimento Vamos mostrar o Lucas lá, nossa cenografista Está lá o Lucas Espera aí, cara E está, nós pegamos aqui no flagrante Está sendo feito o atendimento aqui, né? Está sendo feito o atendimento Pessoal dá licença para a gente Quem está fazendo um vídeo aqui Vocês podem participar com a gente, né? Vamos, então Que atendimento desse está sendo feito? Aqui a população é atendida da seguinte forma Essa aqui, ela está precisando de alvará festivo Como é que é o seu nome? Samara A Samara A Samara está precisando de alvará festivo Então nós estamos providenciando documentação Para alvará festivo O Lucas, técnico ambiental, também é responsável por essa área E a Nairain, né? A Nairain também precisando de certidão de uso de solo Porque ela vai entrar com o processo de licenciamento Certamente a empresa deve estar precisando, né? E vai estar procurando Ricardo, aqui nós estamos fazendo o trem Foi ao vivo, né? Nós estamos aqui, né? Vamos então aqui Por gentileza, vamos filmar aqui Chega para cá, Ricardo Vamos saber aqui da população Como é que está o atendimento, né? Está bem atendido? O que você está achando? Se estiver ruim, pode falar, viu? Não, mas realmente está muito bem atendido O pessoal que é muito educado Desde o começo aqui Muito prestativo mesmo Bacana Agora vamos também saber aqui Da nossa companheira aqui Que está sendo atendida aqui também Fica à vontade, viu? Com certeza Parabenizar a equipe da Secretaria do Meio Ambiente Desde semana passada Nós estamos entrando em contato Fomos muito bem atendidos O Ricardo nos prestou atendimento por telefone O Lucas também Já tem alguns dias que nós estamos entrando em contato Nota 10 Bacana Parabéns então, Ricardo O pessoal está satisfeito aí Bom, vamos então conhecer o resto da Secretaria Obrigado, pessoal Bom, aqui então nós estamos chegando, Ricardo Onde que você guarda o material Alguns equipamentos, né? Isso Vamos vendo aqui O que é isso que nós temos aqui? É uma tenda, né? Que ela será colocada lá no lixão Essa tenda Para que ela vai servir? É para o organizador e apontador do lixão Que ele fica lá E nós vamos colocar a brita Por baixo dela E vamos colocar também lá Uma caixa d'água com torneira Para que todas as pessoas Que estão ali naquela área trabalhando Possam se higienizar, né? Lavar as mãos e tudo Aqui são as trocas Nós não tinha isso aqui no lixão Uma estrutura mínima dessa que nós vamos ter agora, né? É uma tenda 6x6 lá Nova Uma tenda nova E para abrigar o pessoal que trabalha ali, né? Que ali é uma fonte de renda Para muitos catadores que estão ali naquele local Então nós estamos ali Humanizando o tratamento com aquelas pessoas Bom, aqui nós estamos vendo aqui um outro material Que é de comunicação, né? De sinalização, né? Que material é esse, Ricardo? Essas aqui são as placas orientativas Essas placas orientativas A gente coloca nos lugares Que necessitam de proteção ambiental De conservação, de preservação Então todos os lugares A gente vai fazendo essas placas E colocando, né? Juntamente a um trabalho feito pela brigada Né? A brigada de pronto atendimento E que a gente vai protegendo As nossas áreas aí de todo o município Inclusive, breve, breve Todas as nossas áreas verdes E as áreas de proteção ambiental Estarão com as placas proibitivas e orientativas Bom, agora aqui, Ricardo Nós temos aqui muitos equipamentos, né? Algumas coisas que eu nem conheço Eu nem conheço Vamos conhecer agora, né? Vai conhecer agora Mostrar pro pessoal em casa, né? O que é que é esse material aqui, Ricardo? Essa área aqui Eu considero a toda a sociedade Uma área fundamental Por quê? Porque foi através dessa área aqui Que o meio ambiente Na verdade se alavancou Por quê? Porque sem equipamentos Fica impossível a gente trabalhar Então nós temos aqui roçadeiras Nós temos aqui motopoda Que serve pra fazer poda de árvores Essa aqui é fazer a limpeza das áreas também Áreas verdes Dar manutenção em áreas verdes Aqui nós temos os EPIs O pessoal fez equipamentos de abafadores Pra apagar incêndio Isso aqui foi um treinamento Que os brigadistas recebem Com o corpo de bombeiro Lá da cidade de Goiás Isso aqui a gente vê muito em filmes, né Ricardo? Só que você apagar fogo com isso aqui É diferente Porque você pegar uma Cortar uma moita de mata E bater o fogo Ele não apaga Mas esse aqui abafa o fogo Quando você bate ele Ele abafa o fogo e apaga É o sistema de abafador Com o treinamento Que os brigadistas pegaram Vamos ver mais aí Vamos colocar aqui É, vamos Esses aqui são Sopradores Esse aqui é um BR-400 Um umidificador Que lança água também Pra apagar fogo E pra fazer pulverização Esses dois aqui São BR-600 São Foram compros lá No início da gestão Com a ajuda também Do Poder Judiciário Pra quem não tinha nada Hoje nós temos Dois motosserras pequenos Um motosserra grande E temos o perfurador De madeira Pra fazer cerca de áreas verdes Vamos explicar direitinho Porque o meio ambiente Protege as árvores E nós estamos mostrando Motosserra Qual a finalidade do motosserra? Aqui no caso Os motosserras São utilizados Pra as árvores Que estão sem vida E as árvores Que estão com risco Eminente de acidente Ou seja Cair em cima de uma casa Vou dar um exemplo pra você Cair em cima Tem uma árvore lá na creche E aquela árvore Ela está comprometida E ela vai Com a risco de cair Em cima das crianças Aí nós temos que ir lá E remover Mas é lógico Que o meio ambiente Faz a reparação do dano Plantando outra espécie De outra árvore Naquele local Aqui é os EPIs Quando o pessoal Vai trabalhar Nas áreas úmidas Eles usam Botas de borracha Porque Corre isso de cobra Mulídeo de cobra De insetos Pensionhentos Então eles usam As lanternas Para usar de noite Aqui o óculos É para os incêndios A fumaça Vem no seu olho Então é muito importante Capacete Para proteção Na cabeça Facão Precisa de cortar Alguma coisa Abrir uma picada Então tudo isso A gente tem aqui A gente tem também A lanterna de testa Que faz a iluminação Luvas Luvas Rádio Rádio Para comunicadores Tem umas máscaras Lá em cima Máscaras Temos aqui Arames Para as áreas verdes Está aqui E o mais importante De tudo Que toda essa área Que está aqui Você está vendo aqui Nilson Os nossos parceiros Do meio ambiente Ela é monitorada Foi implantado De monitoramento Para acompanhar Todo esse trabalho Muito bem Ricardo Nós estamos mostrando Aqui que realmente A Secretaria de Meio Ambiente Está muito bem equipada Um trabalho Brilhante Seu na frente Da Secretaria E da atual gestão Mas nós temos a novidade É mais coisa que chegou Vamos lá ver Mais aparelhos Que chegou Para mim Vamos lá Bom, então nós estamos vendo aqui Ricardo Uma outra estrutura Que é a estrutura De veículos Que é um equipamento Importante Nessas tarefas Esse equipamento É um equipamento Mais pesado Ele dá um suporte Mais pesado Por exemplo Nós temos esse caminhão Esse caminhão Volvo Foi um presente Do poder Judiciário Para que nós pudéssemos Agir no combate Aos incêndios Nós não tínhamos equipamento A prefeita pegou Uma gestão difícil Sem equipamento Então nós tínhamos Que procurar Uma forma De resolver o problema E nós conseguimos Esse caminhão Colocamos o tanque Nele É um tanque De 15 mil litros Mas já resolvemos Vários problemas De incêndio Com esse caminhão Temos aquele comboio É um comboio Trator De 5 mil De 6 mil 500 litros Também De água Também Que é uma ajuda nova Também Do Ministério Público E também Do Poder Judiciário Que nós estamos Atuando no combate Aos incêndios É fundamental Sim E aqui tem um equipamento Novo Que esse acabou de chegar Esse acabou de chegar Temos aqui Dois Steel BR-800 Soprador Soprador De última geração O corpo de bombeiro Tem procurado Esses equipamentos Por quê? Porque ele tem Uma tubulação maior E a força do vento Dele é bem maior Que abafa o fogo Mais rápido Mais eficiência E essa roçadeira Que é uma roçadeira De dar manutenção Nas áreas verdes O que é essa manutenção? É cortar a área verde? Não É a gente fazer A poda das pragas De forma que as pragas Não abafem As mudas Sim O plantio das árvores Então Essa roçadeira Vai ser de bastante utilidade E eficácia também Na manutenção E preservação Do meio ambiente Bacana Aí Ricardo Você já começou A adiantar aí Mas esses equipamentos Esse caminhão Trator Combois Tudo aí É uma parceria Importante Da prefeitura Da Secretaria No meio ambiente Junto com O judiciário O ministério público Hoje nós temos O nosso maior parceiro Hoje E agradecemos a Deus Por isso Nós temos um promotor De justiça Muito atuante Que é o doutor Bernardo Que tem nos auxiliado Doutor Sebastião Que foi embora Mas já tem outro Promotor do crime E temos também Os nossos magistrados Que são os juízes Que nos ajudam bastante Eu não posso deixar De agradecer Primeiramente A confiança Da nossa prefeita Municipal Em confiar o trabalho Da Secretaria Do meio ambiente A minha pessoa E também Aos nossos magistrados E todo o pessoal Que compõe O poder judiciário Que é o nosso braço forte Hoje 80% Que nós estamos 80 não 70% Que nós estamos Vendo aqui É recursos Direcionados Do fundo Do judiciário Esses recursos Eu vi outro dia O representante Do Ministério Público Falar numa reunião Num evento Que você fez Lá na Câmara Essa parceria É por conta Também Da credibilidade Da gestão Do trabalho Que vocês estão fazendo Que sensibilizou O Ministério Público E a justiça A ser parceiro Você precisa Ser transparente Eu acho Que a população Está cansada Daquela Administração Obscura Então o que nós Fazemos na realidade Nós temos um Conselho Do Meio Ambiente Participativo Ativo Que nós prestamos Contas com eles Com o Conselho Municipal Do Meio Ambiente Todos os meses E temos o nosso parceiro Que é o Ministério Público Que a gente envia Todas as prestações De contas Para o Ministério Público Tudo que a gente gasta Aqui Isso aqui Ficou na faixa De quase 30 mil reais Nós já mandamos As notas E já solicitamos A Prefeitura Para fazer O Controle De Patrimônio Por que? Isso é um trabalho Transparente Nós mandamos as notas Para o Ministério Público Mandamos para o Poder Judiciário De forma que eles Vêem a transparência E com isso A Secretaria E tanto a gestão Ganha credibilidade Junto aos órgãos públicos Bacana Ricardo Obrigado Muito obrigado Espero que o pessoal Que está em casa Goste aí E entendam Esse trabalho Muito importante Que o Sara Passou a contar Com essa gestão Que é por meio Da Secretaria do Meio Ambiente Eu agradeço A presença Da comunicação Da Prefeitura Municipal A Deiane Você Agradeço A nossa Prefeita Municipal Agradeço O Poder Judiciário Agradeço O ICMS Ecológico Que tem É um recurso Importantíssimo Nós vamos estar falando Isso em outro Em outro Em outro momento E também Ao Ser Natureza Que é um grande Parceiro nosso Agora também Em cima da nossa Unidade de Conservação Que eu quero que você Vai lá conhecer Parece que dia 8 Dia 9 Nós vamos ter uma reunião Com o Promotor de Justiça Todas as autoridades lá Falando sobre A nossa Unidade de Conservação Que é a proteção Do nosso recurso hídrico Do sistema de abastecimento De água Para a cidade de Jussara Muito obrigado Consciência e Educação Jussara e a Natureza Agradeço o coração Valeu pessoal